A votação do relatório final da CEI da Saúde foi marcada pela discussão se o Estado deveria ser também responsabilizado pelo caos da saúde pública municipal. HGG são oito atendimentos de urgência e emergência por dia. É isso, aquele hospital daqui é tamanho, ele atendeu, a meta está cumprida, certo? Lá no hospital materno infantil são 66 crianças por dia. O senhor realmente está fugindo do que é o objeto dessa CEI, que é a saúde no município de Goiânia. Desastrosa, incompetente, está matando gente, enquanto os hospitais do Estado estão salvando gente. Mesmo com a defesa da vereadora, as OSs, IDTEC e IGH, que gerenciam o HGG e o hospital materno infantil, foram indiciadas. O relatório final foi feito pelo vereador Elias Vaz, que pede o indiciamento de 31 pessoas por crimes como improbidade administrativa, lesão corporal e homicídio culposo. Só que durante a votação, alguns desses que foram indicados tiveram o indiciamento suspenso. Foi o caso do secretário estadual de saúde, Leonardo Villela, que por quatro votos a três, não foi indiciado. Foi decidido a retirada do nome do secretário estadual de saúde, Leonardo Villela, como indiciado no relatório feito pelo vereador Elias Vaz. André Braga, diretor do SAMU, estava no relatório porque autorizou a manutenção nas ambulâncias sem contrato. Os vereadores entenderam que na época ele não tinha outra saída e, por isso, ele foi considerado inocente. A votação para indiciar ou não o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, teve empate. O presidente da SEI, Clécio Alves, votou pela suspensão do indiciamento do prefeito. Que seja retirado o nome do prefeito Iris Rezende de todos os pontos do relatório e que nós possamos ajudá-lo a melhorar, sim, essa saúde, fazendo a saúde com a dignidade e o respeito que o povo merece.